Oi, pessoal! No Cozinhando com a Leda de hoje, a gente vai fazer um brócolis ao forno. É um brócolis... Como é que eu vou chamar? Ah, brócolis saudável. Porque brócolis é bom de todo jeito, faz um bem incrível pra saúde. Há anos a gente ouve falar isso. E pra variar, pra não comer só cozido, só passado na manteiga e tal, só no arroz de brócolis, vamos inventar essa. Essa leva pimentão, cebola e brócolis. Olha aqui. Eu fiz um refogado com pimentão vermelho e cebola. Acrescentei o brócolis já aferventado, quase cozido. Tá aqui nessa mistura. Forrei este repratário de gordura, de óleo, tá? E tô batendo aqui três ovos com sal. Vou acrescentar um pouquinho de pimenta do reino. Tô usando o fuê que o Gustavo me sugeriu. O Marcelo me deu de presente e eu nunca usei. Hoje o Gustavo falou pra eu usar, então tô aqui usando. Bate bastante o ovo. Mas não é pra bater como se fosse batedeira, não, entendeu? Só pra dar uma espalhada nele mesmo. Aí tô batendo aqui. Aí você vai colocar 400 ml de leite. Eu tô usando leite integral que é o que tem aqui, tá? Mas você pode usar semidesnatado. Desnatado, leite que você quiser, claro. Eu tô usando esse. Aí você mistura bastante. Agora eu vou colocar cinco colheres de sopa de óleo. Eu vou usar óleo mesmo. Óleo de soja, porque eu não quero aprontar com essa receita. Então, olha. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco colheres de óleo. O que mais? Agora, agora seis colheres de sopa bem cheias de farinha de trigo. Vocês já sabem que eu não uso farinha de trigo. Não é um merchan, tá? Eu uso essa farinha amina aqui, que é uma farinha sem glúten que faz o papel de farinha de trigo. Mas eu não uso farinha de trigo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Talvez eu tenha que colocar um pouquinho mais, porque a receita diz seis colheres bem cheias. Eu não sei se eu fiz ela bem cheia. Mas vamos fazer com que ela seja absorvida, né? Pelo ovo e pelo óleo. E aí a gente vê como é que fica o creme. Eu falei pra vocês que eu coloquei o pimentão misturado com a cebola, né? Na manteiga. Dei uma mexida, uma refogada neles. Esperei a cebola ficar molinha pra dar no ponto. E agora... Agora eu vou falando com vocês outras coisas também que eu quero falar, tá? Primeira coisa. As entrevistas que saíram do meu canal do YouTube estão no meu site ledanagli.com.br Lembra que eu fazia um programa chamado Sem Censura? Pois é. O site é o site Sem Censura. Então você pode assistir todas as entrevistas mais polêmicas, as proibidonas, tudo que você quiser. Você pode assistir no site ledanagli.com.br Eu só vou pedir pra você se inscrever. Não é se inscrever não que fala no canal. É se cadastrar. Por quê? Porque aí você pode receber por e-mail todas as informações que a gente tem pra... pra te dar. Por exemplo, entrou uma entrevista nova com o doutor Flandital falando da última palavra sobre não sei o que lá. Entendeu? Você vai receber o e-mail te avisando na hora que a entrevista entrar ou um pouquinho antes. Entendeu? Então você se cadastra pra isso. a gente faz uma lista de e-mails e isso funciona. O canal da Leda... O canal Ledanagli continua existindo com todas as entrevistas que eu fizer novas, tá? Todo dia tem. E... E o canal Cortes da Leda vai continuar existindo cada vez mais forte com trechos, com pequenos trechos das entrevistas que eu faço pro canal Ledanagli. Se você não tiver tempo de assistir uma hora de entrevista, às vezes a gente não tem, né? Aí eu coloco, sei lá, oito minutos, cinco minutos, dez minutos sobre aquele assunto e você assiste a parte mais interessante ou uma parte mais polêmica ou uma parte que diz respeito a mais gente, né? Que é mais popular que, no caso de saúde, por exemplo, né? Uma orientação mais contundente, assim, então você assiste no canal Cortes e no canal Ledanagli todas as entrevistas. Tudo isso é gratuito, todo esse material que eu produzo pra você. A única coisa que é paga no canal Ledanagli é o Clube da Notícia, mas é menos, custa menos que uma pizza média. Uma pizza do tamanho do prato custa menos por mês. e eu faço live de segunda a sexta, sempre às oito da noite, fazendo uma curadoria das principais notícias do dia. Dá pra falar muita coisa, né? Enquanto a gente tá fazendo uma massinha dessa, hein? Porque a farinha demora. Essa farinha, então, que é sem glúten, é bom porque serve pro celíaco, pra quem não é celíaco, pra quem não quer ficar com a barriga meio inchada, sabe? Assim, porque a farinha de trigo incha um pouco, né? Então, você tira um pouco da farinha de trigo. Você já quer comer um pãozinho de manhã, aí quer comer uma massa na hora do almoço, aí de noite você vai comer o brócolis, ele já não tem farinha de trigo. É legal por isso. Você não toma uma overdose, sabe? De farinha de trigo. Ó, agora eu vou colocar a salsinha. Aliás, a salsinha é da Feira no Clique. É super legal porque vem picadinho, sabe? Já higienizado e picadinho. Já pronto. Que é a feira que eu tô usando. Eu vou botar um pouco, tá? Você coloca aí na sua casa quanto você quiser. Eu gosto muito de salsinha e acho que é super diurético. Então, eu uso muito. Pronto. agora vou levantar pra fazer aqui, ó. O refratário já. Ui, vou dar uma mexida aqui. ó, aqui você faz assim. Eu vou pegar uma faca e vou dar uma cortada em algum brócolis assim, ó. Pra diluir um pouquinho. Porque ele tá muito grande e ele não tá misturando direito com o... Eu devia ter feito isso antes, mas não fiz. Vou fazer agora. Vocês me sigam aí. Façam antes. que assim eu vou conseguir colocar um pouco de pimentão misturado. Agora eu vou colocar o fermento. Eu gosto de colocar o fermento bem em cima da hora pra ele não crescer aqui e crescer no lugar certo. Mas aí ele vai demorar a diluir. Fermento demora, né? Depois, por cima de tudo, vem o queijo. Aí você vai escolher. Você pode botar queijo parmesão ralado, pode botar mussarela ralada. Eu tenho um queijo prato. Eu vou colocar esse. Ó. Aí você pode espalhar mais, tá vendo? Pra ficar... Tem uns que são teimosos, né? Tem sempre um revoltado, né? Na família, no brócolis. Em qualquer lugar tem um revoltado. Aí você cobre assim, ó. Tá vendo? O mais revoltado que ficou mais pra fora. O que que eu usei? Eu usei umas dez florzinhas de brócolis. Agora que você já misturou, já resolveu a questão dos mais revoltados aqui, né? Já... Não fez eles... Eles submergirem. Se você é igual uma grande amiga minha que tem horror a pimentão, você não coloca pimentão. Coloca só cebola, coloca alho ou coloca o quê no lugar do pimentão? Tomate. Pode colocar tomate. Também vai dar o mesmo efeito. Eu vou pegar aqui com a mão pra poder polvilhar. E se eu jogar de uma vez, pode não cair em toda a extensão do refratário. Eu achei legal porque eu acho que é uma comida que vale... Tem tudo, né? Tem proteína, tem carboidrato, tem tudo pronto. É um prato só, um prato único. Bom, você pode fazer um bifinho também, né? pra acompanhar o frango. Eu acho que tá bom, senão também vai ficar queijo demais, né? Vai ficar brócolis com queijo. Não acha? Né, Gustavo? Achou que tá bom? Tá ótimo. Eu devo botar mais. Pronto. Eis o nosso super mega brócolis. Agora o nosso brócolis vai pro forno. Ó, ficou pronto o nosso super brócolis. Eba, cheguei na hora. Chegou na hora. Tudo sempre chega na hora. Tá bonito, hein? É tipo uma lasanha de brócolis? O que é isso? É uma... Leva pimentão, leva... Eu botei farinha amena... Farinha e queijo por cima. Eu botei queijo, queijo prato, não foi? Queijo prato? É porque era o que eu tinha. Eu não tinha ralado a mussarela, eu tinha ralado queijo prato. Então foi queijo prato. Não, mas tá bonito. Pimentão, brócolis... Ovo? Claro, claro. E farinha da amena. E aqui você vai ser vagão o primeiro pedaço. Eba, virei combaio. Vou baixar só pra ficar na mesma altura que você. Tá, eu vou comer também. Tá quente? Tá mais ou menos, porque... A gente tá numa produção importante, assim, né? Ampla. Nossa produção é grande, né, Gustavo? É bom? Muito bom. Acho que é um ótimo acompanhamento, acho que vai bem com feixe, com frango. Vai mesmo. E se você não gostar de pimentão, você pode colocar tomate. Tchau.